Se alguém perguntar se por acaso eu sou feliz, eu sou feliz, meu destino é quem diz, pois a felicidade é difícil de achar. Se alguém perguntar se por acaso eu sou feliz, eu sou feliz, meu destino é quem diz, pois a felicidade é difícil de achar. O meu caso é diferente, vou contar, venho da desilusão, desilusão, ninguém pode imaginar, ninguém pode imaginar quem magoou meu coração. Eu não pensava mais amar ninguém, quando alguém anunciou, e vê quem vem de ajuda alcorada, amor assim na vida ninguém tem, porque ela sem você não sou ninguém. Se alguém perguntar se por acaso eu sou feliz, eu sou feliz, meu destino é quem diz, pois a felicidade é difícil de achar. É difícil de achar se alguém perguntar se por acaso eu sou feliz, meu destino é quem diz, pois a felicidade é difícil de achar. Mas o meu caso é diferente, vou contar, venho da desilusão, desilusão, ninguém pode imaginar, quem magoou, quem magoou o meu pobre coração. Ah, eu não pensava mais amar ninguém, quando alguém anunciou, e vê quem vem de ajuda alcorada, amor assim na vida ninguém tem, porque ela sem você não sou ninguém. Bom dia meu primeiro amor 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 Bom dia euきます Amém. Amém. Você tem o direito Se tratando de amor Qualquer um pode chorar Não se envergonhe do pranto que é Privilégio de quem sabe amar Chora Desabava teu peito Ai, chora Você tem o direito Se tratando de amor Qualquer um pode chorar Não se envergonhe do pranto que é Privilégio de quem sabe amar Quem não teve amor nunca sofreu E desconhece o que é agonia Abre o peito e deixa o pranto livre como eu Ai, desafogue a melancolia Ai, desafżyć A CIDADE NO BRASIL Não é hora de tristeza, menina, é hora de sambar Não é hora de tristeza, não é hora de tristeza, menina, é hora de sambar Vamos entrar no samba até o dia clarear É carnaval, vamos cantar Pega o leuza e enxugue as lágrimas, pra que chorar? Vamos entrar no samba até o dia clarear É carnaval, vamos cantar Pega o leuza e enxugue as lágrimas, pra que chorar? Não vale a pena chorar a vida inteira Vamos guardar esse bando, pra molhar as cinzas da quarta-feira Não é hora de tristeza, não é hora de tristeza, menina, é hora de sambar Não é hora de tristeza, não é hora de tristeza, menina, é hora de sambar Vamos entrar no samba até o dia clarear É carnaval, vamos cantar Pega o leuza e enxugue as lágrimas, pra que chorar? Não vale a pena chorar a vida inteira Pega o leuza e enxugue as lágrimas, pra que chorar? Vamos guardar esse pranto, pra molhar as cinzas da quarta-feira Não é hora de tristeza, não é hora de tristeza, menina, é hora de sambar Não é hora de tristeza, não é hora de tristeza, menina É hora de samba, vamos entrar no samba até o dia clarear É carnaval, vamos cantar, pega o lixo e as lágrimas Pra que chorar? Vamos entrar no samba até o dia clarear É carnaval, vamos cantar, pega o lixo e as lágrimas Pra que chorar? Não, não vale a pena chorar a vida inteira Vamos guardar esse banco pra molhar as cinzas da quarta-feira Não é hora de tristeza, não é hora de tristeza, menina É hora de samba, não é hora de tristeza, menina É hora de samba, não é hora de tristeza, menina É hora de samba, não é hora de tristeza, menina É hora de samba, não é hora de samba, não é hora de tristeza, menina É hora de samba, não é hora de tristeza, menina 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 Até parece que estou lá na Bahia É meia-noite, não é hora de tristeza, menina É hora de tristeza, menina A gente tem capoeira, puxada no pirimbal Aquele samba é gostoso, gostoso que nem minda Olha lá, capoeira, vacuna e lendo pão Olha o pão, 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 pão É meia-noite, na portela já é dia Ai, até parece que estou lá na Bahia A gente tem capoeira, puxada no pirimbal Aquele samba é gostoso, gostoso que nem linga Olha lá, capoeira, vacuna e lendo pão Olha o pão, 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 pão Olha o pão, 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 pão Olha o pão, pão, pão Olha o pão, pão, pão Já é dia, ai, até parece que estou lá na Bahia Comigo! É meia-noite, na portela já é dia Até parece que estou lá na Bahia É que a gente tem capoeira, puxada no pirimbal Aquele samba é gostoso, gostoso que nem mingau Olha lá, capoeira, vacuna e lendo pão Olha o pão, 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 pão Olha o pão, pão, pão Olha o pão, pão, pão Olha o pão, 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 pão Quero cantar, quero cantar, pois a vida é melhor assim, cantando eu consigo esquecer quem ontem zombou de mim. Quero cantar, quero cantar, pois a vida é melhor assim, cantando eu consigo esquecer quem ontem zombou de mim. É o meu desejo agora, pois o de Deus me deu a glória, cantar sempre para o povo, um samba novo e uma nova história, quero cantar. Quero cantar, pois a vida é melhor assim, cantando eu consigo esquecer quem ontem zombou de mim. Quero cantar, quero cantar, pois a vida é melhor assim, cantando eu consigo esquecer quem ontem zombou de mim. É o meu desejo agora, pois o divino me deu a glória. Canta sempre para o povo, um samba novo e uma nova história quero cantar. Canta sempre para o povo, um samba novo e uma nova história. Lelelelele, lelelelele, lelelelelele. Lelelelele, 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 lelelelelele. Seu reinado e corovo um dia tem que terminar. Seu reinado e corovo um dia tem que terminar. Quem viverá o brilho da estrela viajante sobre o mar e sobre o ar, sobre os rostos cruciantes. Lelelelele, 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 lelelelelele. Em instantes verdadeiros, em instantes sem amor, onde a humanidade num só bloco sem tambor. Lelelelele, 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 lelelelelele. Roga sem compreender o porquê daquele espanto, onde não há mais um canto pro orgulho se deitar. Lelelele, 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 lelelelele, lelelelele, lelelelelele. E da porja sai o aço, que o homem não ferveu. Fere fundo no espaço, faz-se foto do Diceu. Lelelelele, 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 lelelelelele, lelelelelelele. Seu reinado e coroa, um dia tem que terminar. Seu reinado e coroa, um dia tem que terminar. Quem viverá o brilho da estrela viajante, Sobre o mar e sobre o ar, sobre o rosto cruciante. Lelelelele, lelelele, lelelele, lelelelele, 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 lelelelele. Lelelelelele, lelelelele, 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 lelelelelele, 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 lelelelelelele, 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 lelelelelelelele, lelelelelelelelele, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tira os olhos de mim, eu não quero você Tira os olhos de mim, eu não quero você Se você fosse olhar a deusa do Rio Niger Eu tocava meu bata em homenagem, ô mulher Curuça, evapô na macai Curuça, evapô na macai Com o Ayatá Ai ué, ai ué Tira os olhos de mim, eu não quero você Ai ué, ai ué Tira os olhos de mim, eu não quero você Dança o corpo de zambê, agora não vou que zumbar Cafifada é você e não adianta me espiar Curuça, evapô na macai Curuça, evapô na macai Com o Ayatá Curuça, evapô na macai Curuça, evapô na macai Ai ué, ai ué Tira os olhos de mim, eu não quero você Ai ué, ai ué Tira os olhos de mim, eu não quero você Se você fosse olhar a deusa do Rio Niger Eu tocava meu batalha, em homenagem, ô mulher Curuça, evapô na macai 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 O refletor O cabaré se inflama Quando ela dança E com a mesma esperança Todos lhe põem o olhar E eu, o dono Aqui no meu abandono Espera o louco que sou O cabaré terminou Rapaz, leve essa mulher contigo Diz-se uma vez no domingo Quando nos viu conversar Vocês se amam E o amor deve ser sagrado O resto Deixa de lado Vai construir o teu lar Palavra Quase aceitei o conselho Com tudo esse grande espelho Que me fez pensar assim Que me fez pensar assim Ela começou Com o destino da lua Pra todos Que andam na rua Não vai viver só pra mim Ação Que me fez pensar assim Com o destino da lua E essa mulher que recebeu Ação Amém. Quando nesta casa entrei, eu louvei Maria. Quando nesta casa entrei, louvei noite, louvei dia. Olha o negro sentado num topo, sentindo o cansaço de tanto chorar. Mas se Cristo olhasse pra baixo, muita gente ia ter que pagar. Quando nesta casa entrei, eu louvei Maria. Quando nesta casa entrei, louvei noite, louvei dia. Quando nesta casa entrei, eu louvei Maria. Quando nesta casa entrei, louvei noite, louvei dia. Santo Antônio Piquenino, batizou o meu irmão. Eu que não tinha padrinho, fui ficar com Damião. Quando nesta casa entrei, eu louvei Maria. Quando nesta casa entrei, louvei noite, louvei dia. Quando nesta casa entrei, eu louvei Maria. Quando nesta casa entrei, louvei noite, louvei dia. Quando nesta casa entrei, louvei noite, louvei dia. Quando nesta casa entrei, louvei noite, louvei dia. O calado é vencedor, para quem juízo tem, quem pretende se vingar, não roga pra que ninguém. Quando nesta casa entrei, louvei noite, louvei dia. Quando nesta casa entrei, louvei noite, louvei dia. Olha o negro sentado num toco, sentindo o cansaço de tanto chorar. Mas se Cristo olhasse pra baixo junto, muita gente ia ter que palhar. Quando nesta casa entrei, eu louvei Maria. Quando nesta casa entrei, louvei noite, louvei dia. Quando nesta casa entrei, louvei noite, louvei noite, louvei dia. Quando nesta casa entrei, louvei noite, louvei dia. Você brigou em casa, está encabulado, não suporta o tédio. Ouça o conselho que eu vou lhe dar, chamego de crioulo é o melhor remédio. Chamego de crioulo é o melhor remédio. Você está doente de amor, e pra se curar não me encontrou doutor. Ouça o conselho que eu lhe dou agora, com chamego de crioulo você melhora. Com chamego de crioulo você melhora. E você que é velho de setenta anos, que na mocidade ficou bobeando. Poderá recuperar-se agora, com chamego de crioulo de meia e meia hora. Com chamego de crioulo de meia e meia hora. Quando o mundo descobrir, que é o melhor remédio que pode existir. Vai ver que não precisa de estudo. Pois chamego de crioulo resolve tudo. Pois chamego de crioulo resolve tudo. Você brigou em casa, está encabulando, não suporta o tédio. Ouça o conselho que eu vou lhe dar, chamego de crioulo é o melhor remédio. Chamego de crioulo é o melhor remédio. Você está doente de amor, e pra se curar não me encontrou doutor. Ouça o conselho que eu lhe dou agora, com chamego de crioulo você melhora. Com chamego de crioulo você melhora. E você que é velho de setenta anos, que na mocidade ficou bobeando. Poderá recuperar-se agora, com chamego de crioulo de meia e meia hora. Com chamego de crioulo de meia e meia hora. Quando o mundo descobrir que o melhor remédio que pode existir. Vai ver que não precisa de estudo. Pois chamego de crioulo resolve tudo. 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 Pachamento de piola Pachamento de piola Pachamento de piola Pachamento de piola Você soube fazer o seu papel Até o dia em que a verdade apareceu Você soube fazer o seu papel Até o dia em que a verdade apareceu Eu não esperava pelo seu procedimento Tamanha falsidade e fingimento Mas Deus, Deus é o maior Quem manda no mundo mesmo é ele só Mas Deus é o maior Quem manda no mundo mesmo é ele só Eu acreditava de verdade Que você me amava com sinceridade Queria você de todo coração E o que lhe resta grande decepção Mas Deus, Deus é o maior Quem manda no mundo mesmo é ele só Mas Deus, Deus é o maior Quem manda no mundo mesmo é ele só Você soube fazer o seu papel Até o dia em que a verdade apareceu Você soube fazer o seu papel Você soube fazer o seu papel Até o dia em que a verdade apareceu Eu não esperava pelo seu procedimento Tamanha falsidade e fingimento Tamanha falsidade e fingimento Mas Deus, Deus é o maior Maior Quem manda no mundo mesmo é ele só Mas Deus é o maior Quem manda no mundo mesmo é ele só Eu acreditava de verdade Que você me amava com sinceridade Queria você de todo coração E o que lhe resta grande decepção Mas Deus, Deus é o maior Quem manda no mundo mesmo é ele só Mas Deus, Deus é o maior Quem manda no mundo mesmo é ele só É ele só É ele só Deus é o maior É ele só É ele só Deus é o maior É bem maior Deus é o maior Quem manda no mundo mesmo é ele só Deus é o maior Deus é o maior No mundo só Deus é o maior Aos amigos do peito, o meu respeito Aos amigos da onça, o meu desprezo E votos sinceros de longa vida Pra que eles assistam de pé as minhas vitórias Aos amigos do peito, eu dou direito De fazer julgamento de mim Aos amigos da onça, eu fico mudo E reforço atitudes sonsas Ficando cego, surdo sim Ficando cego, surdo sim Aos amigos da onça, eu desejo Mil natais, mil anos novos Pra que eles vivam muito e sofram mais Com os meus sucessos pessoais E que a vida deles vá girando Girando até virar um troço Uma verdadeira bagunça Uma verdadeira girigosa A vida dos meus amigos da onça Aos amigos do peito, o meu respeito Aos amigos da onça, o meu desprezo E votos sinceros de longa vida Pra que eles assistam de pé as minhas vitórias As minhas vitórias As minhas vitórias Aos amigos do peito, eu dou direito De fazer julgamento de mim Aos amigos da onça, eu fico mudo E reforço atitudes sonsas Ficando cego, surdo sim Ficando cego, surdo sim Aos amigos da onça, eu desejo Mil natais, mil anos novos Pra que eles vivam muito e sofram mais Com os meus sucessos pessoais E que a vida deles vá girando Girando até virar um troço Uma verdadeira bagunça Uma verdadeira girigosa A vida dos meus amigos da onça Uma verdadeira girigosa E que a vida deles vá girando Girando até virar um troço Uma verdadeira bagunça Uma verdadeira girigosa A vida dos meus amigos da onça Uma verdadeira girigosa E que a vida deles vá novos Que virando até virar um troço Uma verdadeira bagunça Uma verdadeira girigosa A vida dos meus amigos da onça Uma verdadeira girigosa A vida dos meus amigos da onça Uma verdadeira girigosa A vida dos meus amigos da onça Uma verdadeira girigosa A vida dos meus amigos da onça Uma verdadeira girigosa Uma verdadeira girigosa